Muitas pessoas têm medicamentos em casa que sobram de tratamentos já finalizados e não sabem o que fazer com eles. Este é um problema ambiental e também de saúde pública, já que o descarte irregular desses produtos pode causar danos ao meio ambiente e também às pessoas. A gente preparou uma reportagem para falar sobre isso. Vem aqui para mim no estúdio, deixa a imagem aqui, Carvalho Júnior, no telão. Porque, olha, a gente preparou uma reportagem para falar sobre isso, que é muito importante. Eu tenho certeza que todo mundo em casa tem medicamento, ou que já venceu, ou que está para vencer, e muitas vezes não sabe o que fazer com isso e acha que pode descartar em qualquer lugar. Então tem que ficar muito atento à reportagem. Assista aqui comigo. Para tratar de uma pneumonia que não se curava, em quatro meses, Dona Elvira passou por cinco médicos que receitaram toda essa quantidade de remédios. Ela nem sabe o que vai fazer com eles ao final do tratamento. Começava a pensar que eu ia descartar, porque onde que eu ia levar isso? Não tinha ideia, ninguém avisa, ninguém fala, ninguém orienta a gente. Você vai nos postinhos, ninguém te fala nada. Só sabem trocar os remédios e cobrarem outros remédios. Por ano, o Brasil gera mais de 10 mil toneladas desse tipo de resíduo. Só que o delegado regional do Conselho de Farmácia explica que os medicamentos não podem ser jogados no lixo comum, tanto por questões ambientais quanto de saúde. Na hora de descartar, nunca descartar esse medicamento no lixo comum ou então na pia do banheiro, na pia da cozinha, porque como esse medicamento também é um componente químico, ele pode ir para a água, ele pode ir para o solo e contaminar tanto a água que o ser humano toma e também contaminar peixes, animais ou frutas e hortaliças que depois vão ser consumidos e pode contaminar o próprio ser humano. Então é um ciclo, então é importante a gente estar dando essa destinação correta para esses medicamentos. Em São José do Rio Preto, todas as unidades básicas de saúde estão preparadas para receber esses medicamentos e darem a destinação certa. Via de regra, eles precisam ser incinerados. Algumas farmácias particulares, que frequentemente precisam dar um destino para os remédios vencidos, também estendem esse recolhimento aos clientes. É o caso do seu Nicanor. Muita gente, às vezes, joga no lixo, joga no esgoto, joga no vaso sanitário o produto vencido e isso aí é um erro. O pessoal tem que ter consciência que se ele está estragando, ele está contaminando a água, contaminando os poços, os lençóis freáticos que nós temos. Mas é importante que eles tenham conhecimento disso para que possam recorrer aos postos, aos postos de saúde, às unidades de saúde do Estado e da Prefeitura, para que eles possam fazer essa coleta. Mas para os nossos clientes nós oferecemos esse serviço. Tem que tomar cuidado, viu? Tem que seguir a recomendação aí. Antes, não jogar em qualquer lugar. Se tem, primeiro de tudo, se você tem material que vai vencer daqui a um tempo e você já terminou o seu tratamento, existem muitas ONGs aí, muitos grupos que fazem o recolhimento desses remédios e acabam destinando a outras pessoas que precisam, instituições que acabam disponibilizando esses medicamentos dentro do prazo de validade. Agora, já venceu, não sabe o que fazer? Vai lá na farmácia, procure a rede de saúde aí. O que não pode é ficar jogando em qualquer lugar, né?